Pum! Sejam todos muito bem-vindos a um vídeo especial aqui no canal, um vídeo que eu realmente não esperava gravar, um vídeo que eu realmente não esperava lançar, depois de tanta, tanta, tanta cagada da Wizards dentro do jogo, eu acho que pela primeira vez em meses eles fazem alguma coisa certa, do meu ponto de vista pelo menos. Eu sei que talvez muita gente vá discordar de mim e por isso estou gravando este vídeo aqui ao vivo na twitch.tv barra Diário Planinalto, onde a gente faz lives de segunda a sexta, de 10 da manhã às 2 e de 8 da noite à meia-noite. E aos sábados, a partir das 2 horas, Commander, o melhor formato de Magic the Gathering com os inscritos. Mas hoje eu estou aqui gravando este vídeo ao vivo no meio de uma live com essa galera maravilhosa aqui, porque nós acabamos de receber o link da lista de banidas e restritas de outubro. Uma lista que veio aí, uma lista extra que veio aí, eles não estavam dentro dos planos da Wizards fazer essa lista. Olha aí, o pessoal da Twitch tudo aqui, mandando oi para vocês aqui. Essa lista não estava prevista para sair hoje, mas eles viram que não tinham como adiar mais isso devido aos últimos acontecimentos. Ontem, nós tivemos aí esse menino aqui, Austin Powers, venceu esse evento aqui, que eu esqueci qual o nome desse evento. Grande Finals, que eu nem sei o que é uma Grande Finals. Eles estão inventando vários nomes novos para as novas torneias da Wizards aí. E foi maravilhoso, né? Porque o top 8, a gente tinha 7 pessoas jogando de deck de Adventures e apenas 3 pessoas não estavam jogando de dolinho, o famoso hominetezinho, tá? O campeão foi esse menino aí, o Austin Powers, né? Ganhou o Gertler, o Giant Strangers, aí na final. Nesse estilo de jogo que eu particularmente não sou muito fã, foram mais de 8 horas de torneio, de live. Acho muito cansativo, sinceramente. Acho legal, ah, perdeu a primeira, dá para ter a respeito de casca e tal, mas acho muito cansativo. Enfim, essa galera toda usando. E aí, por conta disso, hoje, eles vieram com a lista de banimentos e lançaram uma que muita gente não estava esperando. Eu fiz aqui um questionário aqui, uma pergunta no começo da live e muita gente não acreditava que o Ominaf seria banido. E o Ominaf foi banido. Qual que é a grande, qual que é o grande borogodó disso? Cara, o Ominaf é uma carta que foi lançada em Zendikar, há, sei lá, poucas semanas, há duas semanas, talvez. É, e da última vez que isso aconteceu foi só com o Oco. E eu nem lembro exatamente quanto tempo foi, mas acho que foi um pouco mais do que duas semanas o banimento. Eu acho, e aí o chat pode me ajudar aqui agora, aqui em cima, eu acho que o banimento do Ominaf é o banimento mais rápido de uma carta que eles lançaram nos últimos anos no T2. Não sei, o chat vai dizer aqui, vocês podem dizer aí também, galera do YouTube, pode deixar nos comentários. Cara, é um absurdo do ponto de vista, é, do design, do ponto de vista do produto em si. Você que está querendo comprar um produto de Magic, um booster de Zendikar, uma box de Zendikar, ou qualquer coisa, um bundle de Zendikar, você abre um negócio desse aqui e você não pode usar ele, nem no standard. Histórico, tudo bem que é um formato só de, enfim, é um formato só do Arena, e o Brawl também, é, não sei se é um formato. Mas enfim, você vai abrir esse carinha e você não vai poder usar no seu deck standard. Você vai ficar feliz que você vai poder usar no seu Commander, muita gente está feliz aí com esse banimento, porque acha que vai cair um pouco o preço dele, e para poder comprar para o Commander, eu já não acho que vai cair tanto assim. Mas a verdade é que essa carta, ela veio para oprimir o metagame. A gente teve aí, e, ó, cara, vamos lá falar sobre os outros bans, né? Além do Omneth, Omnath, como vocês quiserem, Omneth, eu chamo de Dolinho, tivemos o Luke Clover, que é esse artefato aí lá de Eldraine, Eldraine também foi uma coleção que deu o que falar, esse artefato também foi banido, porque ele basicamente dobra as mágicas que você faz de aventura, é muito forte. E o Escape to the Wild, eles baniram meio que com uma forma de, é, como é que fala? Uma forma de prevenção, porque é uma carta muito forte, não só no deck de aventura, mas também nos decks de ramp, que com certeza ainda vamos ter muitos decks de ramp aí no metagame, tentando ganhar o seu espaço. Mas a grande verdade é que, o Omnath, ele tava, é, 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 ele tava com uma win rate muito alta, segundo a Wizards, ele tava dominando o formato, e, o pior é, não basta só ele ter a maior parte da fatia do formato. Se o, se, 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 se tá todo mundo jogando com essa carta, mas a win rate dela não é tão forte assim, eles não tão ligando muito. Agora, se tá todo mundo jogando com essa carta, e a win rate dela é 9 em 10 jogos, que é o que eles tão alegando, aí é uma parada absurda. O Luke Clover, ela mesmo sem o Omnath, o deck de aventuras vai continuar muito forte. E você pensar que, a gente acabou de ter uma rotação, e temos um deck que o deck é lá do ano passado, que continua forte, não faz muito sentido no meu ponto de vista. E, 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 assim, eu, quando, eu como jogador de T2, uma pessoa que gosta do T2, obviamente que nos últimos meses, nos últimos anos, eu tô, cada vez, ficando mais desanimado com o T2, mas eu, eu, eu realmente sempre gostei do T2, desde que eu comecei a jogar em Lodge, desde que eu comecei a jogar competitivamente, é, o, a rotação pra mim é, é, é a, é a parada mais legal do T2. Por quê? Porque na minha cabeça, a rotação, ela vem pra, tipo, cara, trazer um novo formato, dar um, dar um novo ar pro formato, pros jogadores testarem novos decks, novos metagames, tá ligado? O grande problema é que hoje, com esse design ruim que a Oasis tem feito, e com a Arena, que tem resolvido os formatos muito rapidamente, é, não tem mais, não existe mais aquela graça do T2G. Cara, tem um novo lançamento, um novo lançamento, acho que, acho que, ó, acho que é redundante. Um lançamento, aí, ah, não sei que seja um lançamento de um negócio que já foi lançado antes, antes, aí, aí não é um lançamento novo? Ah, é um lançamento antigo? Digam aí nos comentários se você acha que, que existe um lançamento novo, ou que todo lançamento é novo. Enfim, é, você, você com esse design quebrado, saca, é, e com, e com, e com essa, essa, esse, essa resolução do metagame tão rápida, por causa do Arena, que os jogadores jogam muitos jogos lá, tem muita gente viciada, de verdade, os caras só jogam isso na vida, é, você resolve o, o, o formato rápido, uma coisa que, antigamente, você demorava meses, você precisava de vários FNMs, e aí tinha os Star City Games, e aí tinha os Pro Tours, e aí você, aos poucos, depois de um mês, resolvendo o formato, você hoje resolve o formato em dois dias. A coleção nem lança no físico, e você já tem o formato resolvido no, no, no Arena, tá ligado? Isso perdeu muito, muito, muito da graça do Standard pra mim, só que, na minha opinião, e aí eu quero saber a opinião de vocês que estão aí, no, no YouTube, e da galera do Twitch, quero que vocês deixem nos comentários, na minha opinião, essa foi uma decisão que, ela é corajosa, na minha opinião, e eu vou explicar porquê, e acertada. Acertada porque ela tá banindo uma carta que, a gente sabe, ela não tá, eles não tão fazendo igual eles fizeram com o Uro, por exemplo, que eles baniram várias cartas em volta do Uro, e deixaram o Uro, não, eles não tão banindo várias cartas em volta do Omnath, eles tão banindo o Omnath, e por isso eu acho que é uma decisão corajosa, porque eles tão banindo uma carta que foi lançada recentemente, ou seja, eles tão prejudicando o produto deles, eles tão dando, é, um foco mais no jogo em si do que nas vendas, o que é uma parada absurda, pensando no que a Wizards tem feito ultimamente, tá ligado? Se você parar pra pensar com esse Secret Lair de Walking Dead, com outras coisas que ela tem feito, cara, é um absurdo, você pensar que a Wizards tá banindo uma carta que pode, tipo, prejudicar a venda deles, tá ligado? É, então, na minha opinião, isso é uma decisão corajosa, saca? Na minha opinião, isso é uma decisão corajosa. É, e eu tô feliz, tô feliz porque, pela primeira vez, em meses, em muitos meses, eu tenho esperança de que o T2 volte a ser um formato bacana, legal de se jogar, onde você tenha vários decks que você possa ter a possibilidade de jogar, você tenha vários decks de vários arquétipos diferentes, você possa ter um deck ramp, um control, um mid-range, um agro, e você possa jogar com o seu arquétipo favorito dentro do metagame do standard, e se divertir acima de tudo, que eu acho que era uma coisa que a maioria dos jogadores, nem os jogadores que gostam de jogar o standard mesmo, que gostam de jogar, que estavam jogando e estavam se divertindo. Na minha opinião, eu vejo vários jogadores, amigos meus, competitivos, que, tipo, não estavam se divertindo, estavam jogando, obrigados, porque são jogadores que grindam e não estavam se divertindo, tá ligado? Enfim, eu não sei, a galera aqui no chat tá dizendo que o Oco foi banido 18 do 11, e foi lançado dia 4 do 10, ou seja, um mês, um mês a mais. Hoje é dia 12 de outubro, a coleção foi lançada, se eu não me engano, foi dia 2 de outubro, ou dia 2 ou dia 25 de setembro, não tenho tanta certeza. Então, em teoria, em teoria não, se as contas que a gente estiver fazendo forem certas, o Minaf quebrou o recorde do Oco, de carta mais rapidamente banida do T2 nos últimos anos, tá? Então, assim, de verdade, foi dia 25 de setembro. Ainda assim, 25 de setembro, você tem aqui, ó, 25. Uma, duas, você tem menos de três semanas. O Oco demorou mais de um mês pra ser banido. O Minaf demorou menos de três semanas. Menos de três semanas. Olha que absurdo. Que horas chega a atualização do Arena? Não sei, Foragido. Não sei, tipo, mano. Não sei. Faço a menor ideia. Tá ligado? Não diz no artigo que horas que vai ter atualização do Arena. Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, a galera já vai estar podendo atualizar, tá ligado? Mas eu não sei. Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam? Esse é mais um vídeo informativo e opinativo do que um vídeo... É um vídeo pra gerar discussão, tá? É um vídeo que eu quero ouvir muito vocês e quero conversar com vocês no chat. Eu não costumo fazer muito esse tipo de vídeo, até porque a Wizards ultimamente, cara, isso aqui tem se tornado corriqueiro. Esses anúncios toscos de banimento, esses anúncios toscos de lançamentos de produtos estranhos. E eu, sinceramente, já tô meio que... Eu brinco muito com o pessoal no chat, né? Da Twitch. Eu já tô tão, assim, cagando e andando pra essas coisas que a Wizards tem feito. Pra mim já tá se tornando tão corriqueiro. Os absurdos. É porque, assim, você... Eu tô falando como um carioca que morou a vida inteira no Rio de Janeiro e que achava banal escutar tiro, tá ligado? Hoje, um ano... Mais de um ano eu moro em São Paulo. Estou há mais de um ano sem ouvir um tiro. Eu hoje talvez me surpreenderia se eu ouvisse um barulho de tiro, um tiroteio em São Paulo. Eu ia achar uma parada assim, nossa, é porque pelo menos é onde eu moro. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, eu não ouço tiro aqui. Na Zona Norte do Rio de Janeiro eu ouvia tiro todo dia. Todo dia. E pra mim era uma coisa banal. Então a Wizards é basicamente... Pra mim é o meu Rio de Janeiro, tá ligado? A Wizards tá se satisfatando do meu Rio de Janeiro. A Wizards faz uma cagada, tá todo mundo achando absurdo, ou todo mundo achando... Nossa! E eu tô assim, pô, legal. É só mais um dia na vida da Wizards, tá ligado? Então assim, por mais que eles tenham feito essa cagada com o MNAF, eu acho, eu acho que hoje eles corrigiram a cagada. Eu acho que hoje eles deram um passo legal. Eles tiveram uma decisão legal. Eles focaram na saúde do jogo em detrimento ao lucro deles. E isso, isso é uma decisão que me surpreendeu. Isso é uma decisão rara na Wizards. É isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like aí. Se vocês não são inscritos no canal ainda, inscrevam-se aí pra dar aquela moral. E não deixem de deixar... Não deixem de deixar... Deixando... Os deixados... Os comentários... É isso, né? O vídeo ao vivo é assim. Não deixem de... Não esqueçam de deixar os comentários aí embaixo sobre a sua opinião do banimento de Ominade. É isso. Beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.